Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. Bem-vindos a mais um vlog nesse canal. E olha, nós estamos aqui já todos arrumadinhos. Oi pessoal. Oi. Oi pessoal. E a gente vai num shopping aqui no Rio de Janeiro, que aí a gente resolveu filmar, porque assim, toda vez que a minha mãe e o meu pai vêm pro Rio de Janeiro, deixa eu tentar pegar todo mundo aqui. Toda vez que eles vêm pro Rio de Janeiro, eles amam esse shopping, que é o Shopping Daltal, que fica na Barra da Tijuca, porque ele é um shopping com um conceito diferente. Ele é todo aberto, tem peixinhos, ele é um shopping a céu aberto. Mas é muito legal. E aí eu vou filmar ele todo pra vocês, pra vocês verem como é que é gostoso esse tipo de shopping. Então, como a minha mãe ama esse shopping, eu já vou dedicar esse vídeo pra Dona Helena. Vamos lá com a gente pro Shopping Daltal. Vamos conhecer mais esse pedacinho do Rio de Janeiro. E deixa eu mostrar pra vocês aqui o lookinho da Alicia. Olha como é que tá a roupinha dela pra ir pra esse shopping. Aqui, ó. Eu ia colocar um vestidinho nela, mas lá vocês vão ver que tem parquinho, tem um monte de coisa. Então a gente resolveu colocar ela de calça, que fica mais fácil pra ela brincar, né, Alicia? Mostra a roupinha da Pedrita também. É, tá de vestido, né, meu amor? Põe ela em pézinha. Essa roupinha foi a Carol que fez pra Pedrita. E deixa eu mostrar agora o meu look, amor. Você filma aqui? Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Eu tô com essa calça Mami Jeans. Como eu falei pra vocês nos últimos vlogs aí, que é legal a gente ter essa questão de se vestir com modéstia, tá vendo? Mesmo que eu não tô de saia, ó, a calça larguinha. Aqui é uma calça que dá possibilidade. E a blusinha por dentro. E aí, Mami? Ó. Mami mostrou já. E deixa eu aproveitar, deixa eu pegar aqui, Mami Jeans é uma coisa meio anos 80, né? Deixa eu contar pra vocês, eu vou filmar nos próximos vlogs pra vocês verem, pretendo filmar, se Deus quiser. A gente vai fazer o aniversário da Alicia, que é junto com o aniversário do papai, né? E a gente tá resolvendo, eles nasceram no mesmo dia, e a gente resolveu que a gente vai fazer uma festinha tipo anos 80 mesmo. Então eu vou fazer aquele bolinho que a gente comia, sabe? De doce de leite com ameixa, aquele recheio de doce de leite com ameixa. Aquele bolinho com aquele glacê real, com aquelas bolinhas em cima. E todo mundo bateu que vai ser assim, né, pai? A gente bateu o martelo que vai ser assim. Então eu pretendo filmar, fazendo bolo e montando esse parabéns em família. Não é uma festa, é um parabéns em família, que é como a gente costuma fazer aqui em casa, né? E se eu achar alguma coisa já pra essa festinha hoje, eu já mostro pra vocês se eu vou comprar hoje alguma coisa pra essa festinha, que a gente tem uma semana pra organizar tudo isso. Vamos lá? Vambora? Vem com a gente. Gente, antes de ir pro shopping, a gente subiu aqui no terraço pra estender roupa. E eu vou mostrar pra vocês como é que o dia tá lindo. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui, ó. Olha. Que dia belíssimo pra gente dar uma volta, hein? Delícia. E agora a gente vai estender roupa aqui. E, gente, a gente parou numa pequena retenção que tem aqui. Olha que paisagem. Olha isso. O dia tá lindo. Olha essas montanhas. E essa pequena retenção, gente, não é à toa. É uma das maravilhas do Rio de Janeiro. Olha lá, ó. Lanza, ó. Rio de Janeiro tem pedágio entre bairros. Gente, isso é muito engraçado. Comenta aqui embaixo se a cidade de vocês também tem pedágio entre bairros pra mim. Vamos lá. Vamos continuar. Estamos seguindo pra chegar no Daltal. Aqui é uma estação de BRT da Barra. Aqui nós temos a Cidade da Música. E aqui do lado é o Bosque da Barra. O parque que tem aqui, cheio de verde. Onde, inclusive, eu fiz as minhas fotos de gestante. Desse lado aqui é a Cidade da Música. Aqui atrás, Terminal Alvorada. E aqui é o Terminal de ônibus da Barra, o Terminal Alvorada. É, e BRT também. Também BRT. E aqui, ó, é o Barra Shopping. Aqui do lado. Qualquer dia desses a gente vem? Qualquer dia desses a gente vem aqui pra filmar pra vocês também. É um shopping muito bonito. Tem uma travessia dentro dele pra outro shopping. E ali na frente, a gente tem a Pedra da Gávea. Que já é a zona sul do Rio de Janeiro. Que acaba se interligando. E a gente tá na zona oeste do Rio de Janeiro. Que é muito bonito. Tudo aqui é grande na barra. Tudo é proporções macro, assim. As lojas são grandes, ó. Os condomínios de casa são grandes. Tudo é grandão. Gente, já é o downtown. Olha lá. A gente vai fazer o retorno pra entrar nele. Na verdade, ali é o Città América. Que é o shopping que é colado com o downtown. Eles também fazem interligação. O Barra Shopping tem interligação com o New York. E o downtown tem interligação com o Città América. Então, você vai de um pro outro. E se a gente subisse aqui, ó. A gente já ia pro metrô da Barra. Sentido zona sul. Só que a gente vai descer aqui pra fazer o retorno. Pra gente ir pro downtown. O que é o que é? Olha gente, o começo é diferente pelo estacionamento, estão vendo? Cheio de verde e aqui onde você vai achando vaga você vai parando. A gente vai estacionar e já desce para mostrar mais esse shopping para vocês. Olha gente, aqui é perto de onde a gente estacionou dentro do shopping. Olha isso, parece um bosque, está vendo? E esse shopping é composto de vários prédios, vários blocos, que é onde você entra e onde tem as lojas, tem médicos. Eu venho em médico aqui, a gente parou em frente aqui esse escape 60. Ele é enorme, tem até um escape 60, que é aqueles quartos que você resolve problemas para escapar. Eu nunca vim, mas eu tenho amigas que vieram e dizem que é legal. Esse é o bloco 18, então tem bloco aberto, vocês vão ver. Vamos passear. Olha só, aqui dentro do shopping, no meio, olha lá a Pedra da Gávea, gente, que lindo. A gente está bem pertinho, né? Quanto verde tem aqui. Vamos lá, vamos andar. Essa escadinha aqui, no meio, desce para o estacionamento subterrâneo. E aqui é a entrada, uma das entradas, né? Porque você entra, na verdade, por qualquer bloco. Na lagoa. Olha que delícia, gente. Sempre entre os blocos tem uma ambientação. É, entre cada bloco sempre tem um parquinho, uma ambientação. Aqui é a junção de vários blocos, ó. Aí no meio tem aqui esse cantinho para a gente ficar com chafariz, Cadeirinhas de praia, banquinhos. Cadeirinhas tipo de piscina, né? De madeira, ó. Olha que delícia, gente. Tem esteira no chão. Espera aí que a gente já vai, meu amor. Cadeirinhas, ó. Esteirinha no chão, ó. Um sonzinho. Dá para acreditar que isso é um shopping, gente? Um centro médico, talvez, né? É um shopping, um centro médico, né? Eu tenho médicos que eu venho aqui. Centro empresarial, muitas salas. Muitas salas empresariais também, né? Vamos ali dar uma olhadinha no chafariz. Música Bem ali. Música 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 Gente, olha isso. Que lugar gostoso. Música É, para a gente tomar um solzinho. Música O pessoal super fica sentado nas cadeirinhas. É muito gostoso. Música Alícia. Música Música Está gostando, Alícia? Música Sim. Música Olha o balanço, Alícia. Aqui tem essas mesinhas que dá pra você fazer um piquenique Ou pro pessoal que trabalha aqui também almoçar Uma refeição Olha isso, gente Que delícia Como é que eles já estão? Fala aí Você já foi num shopping assim? Conta pra mim É muito espaçoso, gente Muito gostoso Espera aí que ali passa a bicicleta Vem cá, dá a mão pra mamãe pra gente lá Aqui, ó A gente tá passando dentro de um dos blocos Deixa eu mostrar pra você Ó, aqui é um dos blocos Só que esse não é de loja Esse provavelmente é empresarial Ou de... Espera aí que a gente já tá indo Ou de médicos, né? De centro médico Aqui tem sanitários, ó Tá vendo? Os blocos são abertos, ó E tem várias saídas Pras partes externas do shopping Que a maior parte é externa, né? O que que a Alicia já encontrou, gente? Dá a mãozinha O que que a Alicia já encontrou aqui? Que será? Um parquinho Agora, provavelmente, a gente vai ter que ficar um tempinho nesse parquinho Antes de eu continuar a mostrar pra vocês o shopping Muito alto? Que menina grande Tá no balanço de criança grande Aqui, ó Tá sem sair Aqui, Alícia Aqui, meu amor Vem Vai lá, ó Isso, senta aqui no escorrega Vem Vem, amor Aí você pensa Pra onde você vai Isso Aqui, filha Conta pra mamãe, ó Um Dois Três Cadê? Quatro Seis Sete Oito Aqui, gente É como se fosse o corredor central Aí todos os blocos ficam em volta, ó E aqui nesses laguinhos Estão vendo? Tem vários parques Ali já é o outro A gente já passou por um outro aqui à esquerda E aqui, ó Tem peixinhos ali Que é uma Que eu consigo pegar pra vocês Eles não querem parelhinho, não Não, mas é o que vai ter Olha lá, eles vêm Eles vão estar acostumados Olha lá, eles vêm Olha lá Vem, Alícia Dá uma bolinha pra eles Pega uma bolinha Será que Será que vai sobrar alguma coisa para o peixe? Vai, olha Poder quebrar, né? Olha, ele gosta inteiro, ó Olha o botão dele A brilha Tá Caraca, o efeito Tá do boquinho aberto, sem vergonha Deu? Senta aqui um pouquinho agora Eu sei que é a hora do almoço, mas Você tá trocando uma ideia com o peixe? Aqui, olha, gente É aquele meio que eu falei pra vocês Que aí as lojas estão em volta Olha lá Mais parquinho Aqui atrás de mim Tem um parquinho Baby Que é pra criancinha bem pequena Depois eu vou lá tentar mostrar pra vocês E aí, olha São as lojas, olha Na volta toda dele Dentro dos blocos Conforme eu falei, olha Lanchonete, loja Mas tem praça de alimentação Tem cinema Vou tentar pegar tudo pra vocês Olha que loja legal essa daqui Que bacana De brinquedos educativos, olha Brinquedo de madeira Olha que massa Ali, você tá ali com o papai Ela encontrou um parquinho de madeira Aqui é um shopping, gente Claramente que você não vem só pra comprar Tem as lojas, tá? Mas tem também, assim Muito cafezinho, tá vendo? Tem muita coisa, assim Que as pessoas vêm pra ficar mesmo Pra relaxar Pra passear Pra passar um dia gostoso Entrou naquela lojinha de madeira Olha quanta coisa que tem Que bacana, olha Brinquedos de encaixe Vem cá, Liz Olha que massa, gente Olha a Arca de Noé Uau Nossa, tem muita coisa, gente Ai, isso é que minha mãe deu pra Alícia De passar É, o cadarço Aqui, gente O jovem é tão grande Que as pessoas andam de carrinho Dentro dele, olha lá Ele para E leva as pessoas Esse daqui é de bebezinho, Alícia Olha lá Aí vai levando pra Ele vai dando a volta E você desce onde você quer Aí essas ruas assim Cada rua dessa Tem muitas lojinhas Aqui é o parquinho Baby Que eu falei pra vocês Esse aqui é de bebê pequeno São brinquedinhos Bem no chão Pequenininhos Claro que a Alícia Quer aproveitar Gente, eu achei que a Alícia Era muito grande aqui Mas, olha Esse playground é pra criança De até 3 anos e 11 meses Então, ela está no lugar certo E aqui é legal Que tem um mapinha Dizendo os outros Pra crianças acima de 4 anos Que são aqueles grandões Que eu estava mostrando pra vocês Olha quantos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Espalhados pelo shopping Olha que bacana E esse daqui Inclusive, ele mostra Que tem acessibilidade Pra criança cadeirante Tem realmente Tem balanço Pra criança cadeirante É bem legal Olha, tem farmácia Cacau Show lá do outro lado É um shopping mesmo, gente Com todas as lojas Que tem dentro de um shopping Com a diferença Que ele é todo aberto Todo externo Ali tem um balada mix E agora a gente vai entrar Aqui na praça de alimentação E do lado desse bloco Da praça de alimentação Já é o bloco do cinema, né amor? Porque aí a gente sobe E ele fica em cima Na verdade Da praça de alimentação Ali pro lado, né? Aí aqui, olha Praça de alimentação Vou te mostrar pra vocês Aqui tem um cafezinho Tem a área externa E a interna Aqui são os sanitários Usando a saída Da praça de alimentação Aqui é a descida do cinema Quando termina o cinema A gente desce por aqui Por essas escadas aqui Quando termina o filme, né? E aqui é a praça de alimentação Tem poucas lojas Mas assim Poucos restaurantes, né amor? Antes de um girafa Daqui fechou Tem um Montana Burger King McDonald's Sunway Mas tem muita opção Fora de restaurante mesmo A gente vai de Mac Hoje Tá gostoso? Tá gostoso? Tá Tá bom, amor? Olha só Gente Aqui saindo da praça de alimentação Continua E aqui do lado A gente tem a escadinha pro cinema Que era onde a gente tava Na praça de alimentação Tem trenzinho Olha lá Que beleza E aqui é a escadinha pro cinema Hum, cheirinho de pipoca Aqui, gente Aqui é a parte do cinema Gostoso Tem a lanchonete Aqui tem aquelas cadeirinhas De simulação Que tem um senhorzinho ali dormindo E ali são as salas de cinema Tudo aqui é muito grande Tão vendo? Parece que dá pra ver ela A visão aqui Do shopping A gente tá na parte de cima Comprar, compre, mãe Pega ela, amor Ela quer ver Vem Gente, é tudo muito gostoso aqui É um lugar muito aconchegante O que a gente tava conversando Eu e o Celso tava conversando É que assim Por mais que o shopping Esteja cheio O estacionamento lotado Tá sempre assim Não tá cheio Não fica mantoeira Gente, em cima da gente Sabe? É, ao mesmo tempo que você tá andando no shopping Parece que você tá passeando num parque É muito gostoso Ó, a sensação daqui é muito boa Gente, o que eu falei daqui A gente saiu já da prazo de alimentação Mas tem aqui, ó Tem sorveteria Itália Tem restaurante Tem Espoleto, tá vendo? Cone Tem um café ali na frente Acho que é uma Starbucks que tem ali na frente Então assim, cada rua dessa tem muita coisa Boticário, ó São lojas de um shopping mesmo Aqui tem uma loja Eu não sei onde é que ela fica Que ela transforma as crianças As meninas em princesas E os meninos em príncipe Ela é bem bonitinha, tá, velho E no parque do shopping Olha, tem no outro parquinho, ó Lá no ponto Tão vendo? Como é que as lojas aqui são bonitinhas, ó Aqui é um salão de cabeleireiro, ó Balancinho na porta Olha que delícia, gente Uma loja de chocolates A Alícia já achou o quê? Outro parquinho E aqui tem os banquinhos Para os pais ficarem Enquanto as crianças estão no parquinho Tudo em volta Estacionamento Pelo meio Mais restaurante Aqui Olha aí, mãe Sua loja preferida O que é que você achou, filha? O que é que você achou? Fala pra mim o que é que você achou Parque Aqui, gente, é o parque com acessibilidade Para criança cadeirante Olha lá Tem rampa, tá vendo? Vamos chegar lá que eu vou mostrar para vocês Aqui ficava o balanço Para as crianças cadeirantes Acho que está em manutenção Aqui os brinquedinhos Tem rampa Para subir Aqui tem um lugar para botar a cadeira No girageiro, gente Olha, essa é a rua boa Outback A gente tem esse restaurante Item Co Que é lindinho também Um outback Açúdia doces logo em frente Delícia, né? Obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado De passar mais esse dia com a gente De conhecer esse shopping maravilhoso Que a gente tanto gosta E se vocês quiserem conhecer outros lugares do Rio de Janeiro Não deixa de comentar aqui embaixo Que a gente vai fazer um esforço pra ir lá Se você curtiu esse vídeo, por favor, não deixa de avaliar Aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal a crescer Um beijo, até a próxima Se Deus quiser, e fiquem com Deus Tchau Levantamento de bebê Dá uma olhada Mãe, 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 mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe